Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. O governo federal deu uma nota que agora vai realmente expandir o auxílio emergencial por mais dois ou três meses, caso haja necessidade com valor menor. É sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. O presidente Bolsonaro deu uma nota informando que o auxílio emergencial será expandido com valor menor. Estima-se no primeiro vídeo eu comentei esse assunto que seria de R$ 200 a R$ 300 e provavelmente vai ser isso mesmo, entre R$ 200 e R$ 300 mais dois ou três meses. Vamos verificar a nota que foi dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de Cartões de Crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta sexta-feira, dia 22 de maio, que já conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a extensão do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e autônomos para além do período inicial de assistência de três meses, mas com uma diminuição do valor de repasse. Conversei com o Paulo Guedes que nós vamos ter que dar uma amortecida nisso aí. Vai ter a quarta parcela, mas não de R$ 600. Não sei quanto vai ser, R$ 300 ou R$ 400. E talvez tenha a quinta, talvez seja de R$ 200 e R$ 300. Até para ver se a economia pega, destacou o presidente em entrevista à Rádio Jovem Pan. Ou seja, ele disse aqui que pode ser R$ 200, pode ser R$ 300, pode ser R$ 400. R$ 600, não. Então pode ter a quarta, pode ter a quinta parcela. De acordo com o Bolsonaro, o governo não pode jogar para o espaço mais de R$ 110 bilhões gastos com assistência e alertou para os impactos das despesas na trajetória da dívida pública do país. Na última terça-feira, em reunião com empresários, Guedes havia admitido a possibilidade de prorrogação por um ou dois meses do auxílio. O valor, no entanto, seria de R$ 200. Aí eles entraram em conversa, tiveram uma reunião, tiveram uma conversa, onde eles determinaram assim, Olha, Paulo Guedes, no caso, o Bolsonaro, não dá para ser R$ 600. Então terá que ser R$ 200, R$ 300 ou R$ 400. R$ 600 não dá. Então eles estão decidindo aí se vai ser R$ 200, R$ 300 ou R$ 400 para ver se realmente pega. Mas ele quer ver também a economia alavancar. Ele quer que o pessoal volte a trabalhar, ele quer que o pessoal abra o comércio para que também aconteça a economia voltar a ter o desfecho que é a abertura das lojas. Então é isso que ele está questionando ali com o Paulo Guedes para determinar se os valores serão de R$ 200, R$ 400 ou R$ 600 para poder pagar a população a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. Então vamos ver. Vamos ver aí o que vai acontecer. Qual será o valor definido, o veredito final. Qual será o valor que a população vai receber da quarta e quinta parcela? Será R$ 200, será R$ 300 ou será R$ 400? O que vai acontecer referente às parcelas que ainda serão liberadas? A terceira parcela, logo, logo será divulgado o novo calendário. E sobre a quarta e quinta parcela, vamos aguardar os valores que o governo federal vai disponibilizar para a população que tem esse direito de receber, então, o auxílio emergencial. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.